Uma adolescente de 16 anos morreu depois de ser atingida por uma bala perdida. O caso aconteceu em frente a uma casa de shows no Manoa, zona norte de Manaus. A estudante Geuciane Pinto dos Santos, de 16 anos, foi atingida na costela. Segundo a polícia, ela foi vítima de uma bala perdida em um tiroteio durante a madrugada quando saía dessa casa de forró aqui no Manoa, zona norte da capital. Dois homens ainda não identificados teriam chegado em um carro e efetuado disparos contra as pessoas que estavam do lado de fora do estabelecimento. Geuciane chegou a ser levada para o SPA do Galileia, mas não resistiu. Ainda durante a madrugada, um homem foi encontrado morto dentro de um carro que tinha perfurações de balas no parabrisa. Ele estava com tornozeleira eletrônica. A suspeita é de envolvimento com o tráfico de drogas. Pelo menos outros três homicídios foram registrados da noite de ontem até amanhã desse sábado. Laila Pereira, para o Jornal em Tempo. Obrigada, Laila. O comércio no centro de Manaus estava movimentado neste sábado. Muitos pais aproveitaram a folga para comprar os presentes da criançada. Para chegar até aqui, paciência. Dentro das lojas, o movimento era grande e os comerciantes estavam animados. De acordo com a Câmara de Dirigentes Logistas de Manaus, quase 23% das pessoas preferem presentear a garotada com roupas. De 10% a 20% com brinquedos e apenas 5% pretendem comprar eletrônicos como videogames. Renata veio fazer a compra de última hora, mas já decidiu que vai levar. Prefiro comprar uma roupa do que um brinquedo, né? Porque sai mais em conta. Nas lojas de roupas, as placas das promoções estavam por todo lado. Já nesta outra, especializada em brinquedos, a estratégia foi outra. São 12 fábricas reunidas ou 16 fábricas reunidas. Por isso, nós estamos com preço excessivo. Aqui tem brinquedos de 80 centavos a 2 mil reais. Segundo a Câmara dos Dirigentes Logistas de Manaus, a crise tem mudado o hábito dos consumidores. Muitos deles preferiram pagar em dinheiro e fugir dos outros meios de crédito. José e a esposa são exemplos disso. Ano passado, eles gastaram em média 500 reais em brinquedos para a filha e os doados a comunidades carentes. Procuramos brinquedos um pouco mais baratos para poder conseguir ver o maior número de crianças possível. Pouco ou muito, ainda é possível alegrar uma criança com aquele presentinho. A escada rolante é um equipamento indispensável no mundo moderno, mas pode trazer riscos aos usuários caso não seja usada de maneira correta. Sempre ao descer em uma escada rolante, Reinaldo carrega o filho de 5 anos no colo. Para evitar acidentes, a atenção é redobrada. Porque a gente, na nossa empresa também, a gente é instruído a subir a escada e segurar a escada e eu levo isso para a minha casa também, entendeu? Eu tento atribuir o meu emprego à minha casa, tentar a segurança em primeiro lugar, do meu filho e a minha também. Adriana também sabe a importância de estar atenta. Tomo cuidado de carregá-la tanto quando eu entro na escada ou tanto quando eu vou sair, né? Mas nem todos os pais têm esse cuidado. É comum encontrar crianças desacompanhadas e brincando nas escadas rolantes. Não há dados do número de acidentes em escadas rolantes envolvendo crianças, mas em todos há um ponto em comum, a falta de atenção dos pais ou responsáveis. Em julho do ano passado, uma criança de 5 anos caiu da escada rolante do terceiro andar de um shopping da Zona Oeste de Manaus. Em setembro, um menino de 1 ano e 10 meses machucou a mão depois de sentar nos degraus do equipamento. Para evitar acidentes como esses, uma empresa fabricante de escadas rolantes, em parceria com este shopping, realizaram uma campanha de conscientização. Tem como principal objetivo orientar os usuários, as crianças, na linguagem dela, e os pais ou responsáveis, a utilizar de maneira segura e adequada. E ele alerta para os cuidados que é preciso ter. Sempre andar com a mão segurando forte no corrimão seguro e não ultrapassar as faixas amarelas que são sinalizadores de segurança. Daqui a pouco, manauenses se preparam para curtir o fim de semana prolongado e o cuidado nas estradas deve ser redobrado. E ainda, seleção olímpica brasileira goleia a República Dominicana. É já já! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti